Galera, quem vai fazer a abertura hoje não sou eu E aí você! A gente tá indo agora pra o terceiro Terceiro stand-up em Campina Grande Gravei o primeiro e o segundo E por que não o terceiro? E a gente tá indo aqui todo mundo, ó Me filma Nauva, sua clássica, fala Não, só um beijinho O beijinho do mundo Não, mãe A gente tá perfeita Então a gente tá indo agora pra Campina Pro show do Whinders Sou filho do Badouk vai estar lá também, né? E outros youtubers Então é isso aí, chegando lá a gente vai gravar mais pra vocês Chegamos E a gente vai entrar aqui agora Vamos chegar no... Tudo bom? Ai meu Deus A gente é aqui na fila pra gente entrar agora A gente vai gravar depois E ai você E ai você Não, não me filme! Eu quero ser filmada Oi! Tu tem bolsa aí? Gente, eu e Vaneci têm uma coisa em comum Que é o qui? A gente não sabe filagem da Nestrasse Nunca faça fila pra gente Não por favor, é uma coisa assim É uma coisa que você tá... mais pra vocês que pra gente, não é? você pode estar até aí no vídeo que eu vou deixar o link aqui em algum canto deixou na cadeira aqui ó o link e ver o comentário dela que ela deixou beijos e se inscreva no canal do Luiz agora sim a gente vai entrar eu tô com raiva essa menina só porque tá aqui não quer falar comigo Estamos na segunda fila, bem pertinho do palco, ó. Uhul! Vamos arrasar! Se eu quiser, eu sou Bahia! Aham, aham! Ele pro crunch! Pode acerrar! Cancela! Cancela! Quando entra, fecha a porta Não te falta como eu tô feio Nem acredito que você veio Quando eu não sei Vamos aí, vai postar no... Ani! Ani, dá uma olhadinha! Ani, dança tua música! Não! Sou o bicho solto Do Whindersson Campina Grande Robério! Robério! O que você faz o que? É o desejado! Ani, manda um beijo pro meu canal! Como é o nome? Isso aí, vlog! Isso aí, vlog! Isso aí! Um beijo pro povo do Isso aí, vlog! Uhul! Ele que tem mais de 3 bilhões e menos de 100 milhões Eu vim aqui no YouTube! Uuuu! Minha companheira! Fica aí, Campina Grande! Gente, estou muito feliz de estar voltando pela 3ª vez em Campina Grande! A galera do Pé Dragão tá aí... Tá? Eu queria agradecer a cada um que veio aqui, mais uma vez, a Luísa aqui né, e aí abaixo a Luísa aqui, eu tava ficando com catarata, essa daqui homem ó, tem as pessoas que assistem no youtube, levanta a mão pra quem assiste no youtube, eu to conto na piada, ai o pinto pra quem assiste pra essa rua aí o menino... Vai lá Joy! Ei Joy, morre, morre. Tirei a manga. Se tiver como levantado, vocês não abaixam a mão se não vocês fazem assim, Ana, foda-se. Vocês saem torto, tá? Daqui! Já te casei de volta, no lugar onde você não veio. Eu quero mandar! Eu tenho! É a melhor, eu não fui um palmeiro. Eu confesso, mulher. É isso que eu achei. É isso que eu achei. O que é, eu sei... Vou. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi... Tivei, eu vi, eu vi. É isso que eu acho! É isso que eu espero muito! Eu Apenas lembra? Muito muito com certeza. É isso que eu chor Winter,OT,KA. Não jogue não, Niki, isso é caro o Displager, isso aqui. A cada show fica melhor. Foda, foda. E aí galera, beleza, esse moleque aqui é foda, esse moleque aqui é feio, apagar na luz. Oi galera, tudo bem? Eu sou do canal Bicho Manhã, se você não é inscrito, se inscreve aí embaixo, que não vai botar esse filme, né? Vou, e aqui na tela? Tá, aqui ó. Valeu. Abraço. E aí minha gente, tudo isso aí, vocês estão arrasando, né gato? Estou aqui pra ser que eu assisto, que é uma tendência nacional, esse gatinho aqui, que é tendência nacional, super gato. É pra clicar no gostei, pra se inscrever e pra arrasar, viu? Um beijo minha gente. No outro show a gente tava com dois meses namorando, agora nós estamos com seis meses, né? Seis meses de muito amor e carinho. Muito. Aqui tá dando foto, ó. É, gente, sou eu. Licença Juscelin, quem chamou... Cadê? Olha, minha gente, só tem nariz aqui, ó. Felipe Castanhari. Felipe Castanhari, aqui, ó. E aí, minha gente, do Isso Aí Vlog, é isso aí. Se você tem tabaca, se tem pedido, se você tem rolau, tem pitoca, é isso aí. Arrasa! Clica nesse gostei, rapariga! E aí, galera, do Calabro, meu parceiro aqui. Se inscreve no vídeo dele no vídeo, é bom, então dá like, se inscreve, que ele vai sempre estar acompanhando a gente quando a gente estiver aqui. Viva Pena Grande, é isso aí. Ele me mandou, então façam. Valeu. Eu tenho um canal também, tá ligado? Ah, é? Qual é o nome do canal? Isso Aí Vlog. Ah, já achei o convite, seu. Já? Valeu. Gente, a gente tá aqui agora voltando pra casa, né, depois de um longo dia, foi muito bom que gostou. Muito bom! Feliz, pessoal! Ó, meu! E depois... O IT! Ó, o IT! Ei, valeu mesmo, cara, tu é a foda! Ó, né, a cada show que a gente vem, cada vez fica melhor aí. E eu conto a quarta vez, né, talvez. Com certeza, Luiz, eu não vou deixar, eu divido. O Whindersson! Quarta vez! Eu sei que esse vídeo vai pra várias pessoas, mas tal, mas se o Whindersson estiver vindo esse vídeo agora, você é o cara, é forte. A bateria da câmera acabou, mas vamos pro pessoal lá. Aí, da próxima vez, vê se consegue um lugar assim, assim, pra gente conversar com você. É, Whindersson! Porque a gente viaja, a gente viaja mais de 200 quilômetros só pra viver você. Isso é o amor incondicional que temos por você. Segue com isso. O Whindersson, ei, valeu por esse show, pelos textos que a gente já foi, muito bom mesmo. E, gente, tá tchau aí? Se inscrevam aqui no canal, deixem like, comentário, e quem tiver foto comigo, me manda no Insta, ou no Facebook, ou no Twitter também. E agora fica com o vídeo que eu gravei com ele. Tchau! E aí, galera, tô aqui com o Whindersson, onde ele tem um recadinho pra vocês. Todo mundo ficando em gostei, comentando e beijando a boca dele no aparelho e dando um cheiro. E ele pegando na pintinha dele, mostra a pintinha, mostra a pintinha, mostra, pegando a pintinha dele. Valeu! Valeu! O beijo que eu nunca te dei, prometo ainda vou te dar, no dia que eu te encontrar.